Estamos aqui no Estúdio MP, aqui Ricardo Gomes, e lindo com vocês com a música Tainá. Te vejo e fico sem palavras, não consigo pensar em nada, fico meio paralisado, confesso acho que estou apaixonado, sei que você tem namorado, no fundo eu que estou errado, te pira é quase impossível, mas preste atenção nisso que eu te digo, Tainá, juro que minha mente pira, quase morro de alegria quando eu estou com você, Tainá, você me deixa alucinado, loucamente apaixonado, por favor tente entender, Tainá, o homem é bom ser teu amigo, lindo é o teu sorriso, tenho dó de me morrer, Tainá, se não tivesse namorado, não daria nada errado, eu cuidaria de você, Tainá, essa eu fiz inspirado, 100% dedicado especialmente pra você, pra você, só pra te ver se samba. Valeu! É isso aí gente, valeu, obrigado, valeu, obrigado pela sua participação, pode ser que eu vou te convidar assim, de novo, vai lá, obrigado! Vamos assim, Ricardo, vamos aqui embalada, vai! Aqui em BCB, o estúdio, a mulher é assim, ó, vai! E quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza, vai virar a sua amiguita, vai assim ó, a bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o grima tá esquentando, só vai dar ela em você, pra gente, então, fazer o quê? E vem assim ó, Vótica ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louco, cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uís ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tempo, quero ver, quero ver assim ó E vem assim ó, vai Um, dois, três, quatro, pra ficar moleira eu jogo o clima lá no ar Vai, vai, vai A de cima, a de cima, a de cima, a de cima E cima, e cima, e cima A de cima, a de cima, a de cima, a de cima E cima, e cima, e cima Vai cantar, vai cantar, vai cantar É isso aí, vim pra cá, e me